Pessoal, começou então aí a época da preparação da terra para plantio do maracujá E como vocês podem ver, minha família já tombou ali, já passou o trator Daqui dá para ver, tem um cano já lá no meio e depois só espalhar as mangueiras O meu tio está plantando lá, está preparando a terra na verdade Meu tio e meu primo lá no pé de manga E eu vou mostrar aqui também, o meu irmão já está preparando aqui Porque aqui, ele passou também o trator aqui, próximo de casa, do lado de casa E como vocês podem perceber, olha só a inclinação que tem Aqui tem uma baixa, depois lá é reto, depois tem outra baixa para chegar no rio O rio fica ali, mais ou menos, deixa eu puxar aqui para vocês verem O rio vai ficar ali embaixo, não dá para ver a água Tem uns pés de manga, mas aqui tem uma baixada E nossa casa ela fica no alto, bem alto mesmo Vou mostrar aqui para vocês aclarear mais E o meu irmão já está preparando aqui o lugar onde vai molhar as mangueiras Já tem uma aqui, já tem um monte aqui de mangueira Ele já está puxando ali as mangueiras também E aqui, o cano Esse cano vai ser o cano principal Antes de sair as mangueiras Porque na verdade o cano principal, ele passa lá próximo E aí ele vem por aqui Para espalhar a água aqui Nas laterais Vai ter uma mangueira para lá Até a próxima casa do meu irmão E outra mangueira para cá Para molhar esses dois setores Vai ser um setor ali e um setor aqui Ah, tu vai plantar melancia também aí Ainda bem que as galinhas estão presas Senão tu está ferrado Ia passar muita raiva aí E a nossa região, galera, está tudo verde agora Eu esqueci também Vou mostrar para vocês aí, ó Um vídeo E o trator tombando aí Galera Fazendo a tombação aqui Para plantar maracujá Lembrando que isso aqui é uma terra virgem Nunca foi plantado nada E fica aqui Do lado da nossa casa Casa do meu irmão Da casa do meu irmão E na minha construção ali Que está de vento em poupa Eu vou fazer um vídeo para vocês Certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó Meus irmãos já estão na expectativa Aqui tem uma bela vista aqui, ó Para vocês verem E a roça Vai ser plantada maracujá Se não me engano aqui O Emílio Eu não sei ainda Porque eu não vi com o meu irmão ainda Eu cheguei Hoje eu vim direto para trabalhar aqui Na minha obra O pedreiro está ali, ó Junto com o meu pai ali Meu pai está curioso Curiano ali O pedreiro está mandando brasa lá Tem mais roça ali na frente E eles estão fazendo aqui O gradeio dessa terra E eu já mostro para vocês Quando finalizar, beleza? Vocês viram aí O vídeo do trator Tombando E agora eu vou mostrar para vocês Aqui a nossa região Aqui a visão um pouco mais aberta Ó Terreno aqui, ó Bom de plantar também Mas o pessoal não planta, né? Agora ali tudo fica cheio de maracujá Tudo Ali mesmo tem um milho Do meu irmão Vou puxar aqui para vocês verem Ó Esse milho aqui, ó Tá vendo? E aqui já foi tirado Milho seco E esse aqui Milho maduro Acho que já foi tirado também Certo? Mas, ó Tem essa visão Olha só a serra Ó, tá vendo? É uma amplitude aí Muito legal A casa dos meus pais Estão aqui Está aqui, né? A casa do meu irmão ali A minha casa vai ser do outro lado E a casa do meu outro irmão Está ali Já tem casa de parentes Primos Está do outro lado do rio Ali é do outro lado do rio, ó Ó O Lucas está dizendo Que está chupando manga Cuidado que tu engasga Balança aí a mão Dá para ver daqui, hein? Então é isso, galera Aqui Vou mostrar para vocês Vocês já viram aí O vídeo do trator tombando Então, quando o meu irmão plantar Eu mostro para vocês Como ficou tudo Já mostro para vocês Como ficou O desenho aqui E o desenvolvimento Do sistema de De molhagem De irrigação Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham gostado O dia de hoje está nublado Está muito bonito E um friozinho também E é isso Até o próximo vídeo Valeu Tchau